Olha aí, agora o cara vai dar uma examinada. Poções de lixo flutuando em oceanos não são, na verdade, um fenômeno novo. Isso aí já está rolando há muito tempo. Cientistas dizem que a poluição plástica é uma ameaça real para os oceanos do mundo inteiro. E olha, isso aqui foi no Caribe. É o grande continente oástico. Está no Pacífico, embora todos os oceanos estejam ficando lotados dessas grandes ilhas. A gente mostrou esses dias a 10 mil metros de profundidade lá nos abismos chamados no Fosso Marianas. Sim. 10 mil metros, quase 11 mil metros de plástico lá no fundo. Não tem um único sangue humano no planeta que não tenha plástico, resíduos de plástico no sangue. Tomou conta de tudo. A gente respira pólen de plástico, bebe água com plástico, porque a água dentro do recipiente, ele deixa resíduos. O plástico deixa resíduos e você vai absorvendo. Há muitos peixes, tipo tubarão-baleia, que se alimentam de plástico, que estão comendo mais resíduos plásticos do que plástico. O estômago dos grandes peixes está lotado de plástico. É uma coisa absurda que nós humanos fazemos com a criação.